E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui malandro Seguinte mano, seguinte, eu tô jogando Lego DC Villains, que é esse joguinho que foi dado aí na Playstation Plus E aí cara, tipo eu não sou muito fã de Lego não, olha Eu não sou muito fã de Lego não, mas eu vou jogar né, tô sem jogo pra jogar e tal Eu tava jogando o joguinho de Lego E aí eu vi, né, na página de mods, a versão Lego aí do Homem-Aranha E por isso que eu estou aqui, certo? O filme foi lançado recentemente, inclusive já dá pra baixá-lo né Olha aí ó, olha o Leguinho aí mano Você vê quando os poderes do Homem-Aranha ali, ele fica todo, ele desmonta lá ó Desmonta o meio, olha lá ó, basicamente desmonta o meio E o seguinte galera, já que juntou essas coisas aí, novo filme, jogando Lego É, eu tô usando aqui o mod do Julio Nib, que é o mod mais perfeito aí do Homem-Aranha Eu cheguei a usar ele há um tempo, mas acho que teve algumas atualizações E aí eu não, não, eu era parceiro dele lá, eu parei de pagar, não tava usando mais Mas agora eu peguei aqui de volta o mod E o seguinte mano, a dúvida que não quer calar, todos nós sabemos que existe um colosso no GTA V, certo? Que é o trem né mano, poucos hombres de respeito conseguiu parar o trem Eu já usei o mod do Julio Nib pra parar o trem, já usei um mod que é um pouco inferior Pra fazer isso também E nas tentativas eu não consegui, procurei no canal que tá aí no canal, certo? Agora esse daqui Que é o atualizado Eu não usei, então a gente vai tentar parar o trem Cara, esse mod aqui ele é bem completo galera É que cara, pra você mexer nele É meio complicadinho, olha Ele tem vários poderes do Spider né Eu acho, eita Inclusive ele libera né, no mapa São essas caverinhas aqui ó Bom, vamos lá, antes de a gente ir lá no trem Eu vou naquela caverinha ali Pra tentar usar algum dos poderes do Aranha Lugar que não é muito legal pro Homem-Aranha Apesar que no filme, nesse novo filme aí ele vai pro Olha lá, olha lá, olha o Homem Ó, vamos ver Ó, nossa Mano, é muito escroto o Lego velho Ah, é muito, muito escroto Ó, 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 ó Ó, tá vendo? É tipo assim, com... Se fosse o corpo do Aranha mesmo, né? É... Ó, é muito, muito louco esse mod mano Ó, ele joga teia Tipo assim, mas no corpo do... 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 do Lego Eu acho que deveria ser um pouquinho melhor também Ó, ó, ó Tá vendo? É bem legal mano, esse mod aqui velho O Julio me manda demais velho Inclusive ele fez uns novos lá, tô meio por fora Mas parece que ele fez do Godzilla e tal, né? Do Kong E... enfim Deixa eu subir aqui Sobe Opa Aí, sobe, 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 sobe Então fica esses caras aí, ó Que você consegue fazer algumas missões e tal Mas o objeto... Opa, peguei alguma coisa aqui mano O barulhinho de munição, tá ligado? Quando você pega munição Esse mod aqui velho É simplesmente perfeito Cadê o cara? Cadê o Zé Ruela? Até as... as posições do... do... do Spider É... são bem legais Galera, me segue no Instagram, tá aí na descrição Beleza? Se você não me segue, me segue lá Eu não tô postando tanta coisa lá Porque meu celular deu pau E... Eu uso um iPad zoadaço aqui mano Às vezes eu posto alguma coisa lá com o iPad Opa, cadê... Ai... Pfff Pera aí, eu quero... Eu quero prender ele na parede Será que tem algum... Aqui Como eu falei velho Eu não... Deixa eu ver se tem outro botão Ih rapaz, sangrou o cara ali Opa Cadê, cadê, cadê Calma que já já a gente vai lá no trem É bem rápido lá no trem, tá ligado? Ó É... É muito escroto mano Esse... Eu bearei aqui Não tem nem a teia de a... A aranhinha nas costas, né mano Olha isso velho Lego Bom Você que curte Lego Não é nenhuma crítica Eu... Eu... Eu gostaria muito de montar aquelas naves do... Eu tô falando mais do jogo Não é uma coisa que me interessa muito É... Mas eu gostaria muito de montar aquelas Naves do Star Wars, mano A Millennium Falcon Que tem, né mano É... Tem a... Axel Wing É... O Destroyer Eu gostaria muito de montar aquelas naves lá Tem... Aquela... O Hogwarts, né Do... 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 Do bruxo Do bruxo lá Do bruxo Do Harry Potter Seria muito, muito mesmo E é bem caro e bem grande, mano Mas enfim Bora lá galera Ver se a gente consegue Parar O trem Será que o Homem-Aranha Lego Será... Capaz ao nosso colosso Bom Estamos aqui Deixa eu ver como é que solta a teia Eu não... Não manjo mexer no... No Homem-Aranha Cara Ah, já deve estar vindo Já Tem os poderes aqui Não está... Está escrito ali embaixo Mas eu não estou enxergando Eu sou ceguita, velho Ó, aqui eu estou ligado Que Ah, já está vindo Já, mano Vai para cá Olha o trem vindo Eu quero usar os poderes Meu Deus Ó, até... Espera aí Ué Eita Mano Cara, sério Esse mod No corpo mesmo Você está vendo Que ele está fazendo aquela pose do Homem-Aranha Assim que ele fica todo Arqueado Assim, mano Mas o corpo do Lego Fica zoado, mano Fica zoado Ai, ai Espera aí, mano Eu não estou conseguindo soltar a teia Espera aí, espera aí Ah, deixa o trem aí O outro que voltar A gente tenta Segurar ele com a teia Galera É o seguinte, mano Eu fiquei treinando aqui Para ver se ele jogava Porque no outro mod Ele jogava a teia E rodava os carros Tá ligado E, inclusive, no trem também Quando eu tentei Parar o trem Ele jogava a teia Só que a teia esticava E o trem ia embora Não parava Mas, cara Aquilo que eu estou vendo aqui É... Tipo assim Ele precisa estar com a mira ali Ó, verdinha Quando vocês estão vendo ali, ó Ele tem que estar com a mira É... Olha lá Quando fica... Olha lá, tá vendo? Quando fica verdinha assim Mas ele não está dando opção, velho Ó Isso aqui, ó É o poder que... Ó, tipo assim Trava o cara, né? É uma bomba que explode E trava o cara Vamos ver se a gente vai conseguir parar assim Mas pelo jeito Ó Eita Não, sai do túnel Meu Deus Cara, ele está ficando bugado do trem, velho Agora não está querendo mais soltar aquela bomba Ah, rapaz Não sei não, hein Acho que o Spider Ó Essa aqui é a que trava o trem É a que trava os veículos e tal Pra não andar Mas eu não estou conseguindo soltar Eu acho que não tem, velho Tentei de tudo aqui Ai Vamos Nada Pera aí Aí, ó Essa aqui é a bomba, ó Deixa eu ver É a bomba que trava Spider drone, impacto Vamos ver com essa mina aqui Ah, não sai desse túnel Eu achei até melhor ficar dentro dele Soltar ali Não, não dá Só quando tem mira, ó Só quando fica o verdinho que ele solta Ai, Jesus Meu Deus Meu Deus, o verão Que que é o meu dia Peraí Pô, é legal no filme lá, né Na hora que ele está dentro dos túneis Mas acho que o Spider não Não tem essa capacidade, hein Bom, temos para o trem O Magneto O Homem de Ferro O Hulk Nosso querido Spider Ainda mais, ó Versão Leguxo Tá, vou tentar de novo Colocar a bomba, hein Vai Será que está acionando? Peraí Deixa eu ver aqui nesse botão Tem outro botão que troca aqui os Os comandos Isso aqui não é É essa bomba aqui, ó É Infelizmente Nem a versão nova A versão antiga Consegue ter O dom de parar o trem, mano O certo era Tipo, ter aquela habilidade Do filme do Homem-Aranha Lá daquela parte do metrô Ele joga as T Assim, seguro No metrô Mas não tem Não tem essa habilidade Bom Enfim, galera Não conseguimos Infelizmente, mano Não dá Não dá, velho O trem não para É só quando Mira, ó Quando a mira Fica verdinha Ali, ó Vai Se esse trem Tivesse cheio de passageiro E caísse Não dá Não dá Peraí Ó Impact web Ó Tô neodando Poder novo aqui Caramba Soltou as duas T Com as duas mãos Ah, cara Não dá, velho Não dá Eu queria parar o trem Para, Spider É um poder de impacto Isso aqui Ih, rapaz Ih, rapaz O que aconteceu aqui? É tipo um poder de impacto Ó Não, ó Descarrilhar um vagão Desse aqui O trem para todo Mas Não está sendo possível A mina Essa mina aqui, ó É Infelizmente, galera O nosso querido Spider-Man Versão Leguxo Aqui Não foi capaz Para o trem Eu tentei várias vezes Ele não consegue Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se quiser sugerir vídeos Aqui nos comentários Me segue no Instagram Também que está aqui Aqui embaixo Beleza? Até a próxima Fui!